Como os ministros veem o futuro do BSTF no governo Lula ou Bolsonaro? Magistrados do Supremo Tribunal Federal, BSTF, relatam Não veio um futuro fácil para a corte, seja com Lula ou Bolsonaro como presidente. A avaliação feita pelo ministro Acoluda é que os membros da corte devem se mobilizar para entrar em maior sintonia com a sociedade e buscar união interna para fortalecer a instituição. Esse sentimento já existia antes da eleição, mas foi reforçado após o primeiro turno com o crescimento de bancados conservadores no Congresso Nacional, alinhadas ao bolsonarismo. Outro ministro apontou que agora é momento de reflexão e união junto aos colegas. Para os magistrados, a presidência da Rosa Weber colabora para a construção de um ambiente interno mais amistoso e de menos disputas internas. Pese a favor disso, o fato de Rosa Weber ser discreta ter boa relação com todos os integrantes da corte não ser afeita à articulação de bastidores e de permanecer só por mais um ano no Supremo, pois se aposenta em 2023. Existe, no entanto, avaliação de que, num cenário de reeleição de Bolsonaro, a corte será mais pressionada. Isso porque a permanência do presidente é vista pela maioria dos magistrados como uma espécie de aval de parte da população às críticas e ataques direcionados ao tribunal. Em 2023, o próximo presidente escolherá dois novos integrantes para o STF, com as aposentadorias do ministro Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. E aí Tchau.